Santa Catarina aprovou 40 projetos do setor produtivo do Estado. O governo catarinense deverá realizar incentivos financeiros e estruturais. As assinaturas marcam a primeira rodada de incentivos concedidos em 2024. Ao todo, são 32 projetos contemplados nos programas PRODEC e PROEMPREGO e oito beneficiados com o chamado Tratamento Tributário Diferenciado 489, que alcançam o valor de R$ 926 milhões, que devem resultar em 9,4 mil novas oportunidades de trabalho aos catarinenses. Todos esses projetos, todos esses programas de incentivo já são bastante elásticos no nosso Estado. O PRODEC tem 35 anos, o PROEMPREGO tem 16 anos e o TTD 489 tem 4 anos. Portanto, eles têm matrizes muito bem adequadas, que levam em conta naturalmente a região de atuação, o tipo de segmento, a quantidade do investimento. E tudo isso, então, é colocado dentro dessa matriz para que a gente tenha o nível do investimento e o nível da concessão de benefício que a gente pode dar para os nossos parceiros, digamos assim, para os empresários. E essa é uma lógica muito transparente e leal que o governador sempre tem para levar à frente o nosso desenvolvimento. Os incentivos estaduais vão dar postergação de ICMS a desoneração do imposto na aquisição de bens, mercadorias e serviços, além de autorizar limites adicionais para transferências de créditos, sendo condicionado a investimentos em projetos de expansão de atividades ou a criação de novos negócios. Agora a gente vai seguir um novo projeto de ampliação. Foi feita uma primeira etapa, agora a gente vai para a segunda etapa do nosso projeto de ampliação. E todo projeto de ampliação é com foco em produtividade, em aumento de produtividade. Para o emprego, ele é primordial porque vai reduzir o nosso custo, o nosso desembolso de caixa. Nós estamos falando de um investimento acima de 50 milhões de reais e aí a aquisição sem o desembolso do ICMS, ela é importantíssima nessa hora que a empresa está iniciando essa atividade e que o fluxo de caixa é bastante importante. Ele vai permitir que a gente faça investimentos que estavam programados na empresa porque nós estamos incorporando uma nova tecnologia na área de equipamentos para a classificação de ovos, ovos comerciais, ovos de consumo. Então isso vai permitir que a gente fabrique isso em Criciúma, produza isso lá em Criciúma. E esse é um produto que nós vendemos tanto no Brasil como exportamos. Nós temos um mercado exportador importante desse produto. As propostas prevêm a instalação e expansão de fábricas no Estado, compra de insumos e maquinário voltados ao aumento de produtividade industrial. A expectativa é que as empresas participantes faturem mais de 3,6 bilhões de reais por ano até 2026, o que voltará aos cofres públicos por meio dos impostos futuros. Elas também aumentam o seu faturamento. Nós estamos falando que por ano deve ser aumentado mais de 2,5 bilhões de reais o faturamento de cada uma dessas empresas, justamente porque elas vão estar podendo ganhar mercado, seja nacional, seja estadual, seja até internacional. Então essa junção de esforços é fundamental para que a gente possa continuar mantendo o nosso ritmo de crescimento. A gente quer aumentar o número de empresas, quer aumentar o parque fabril, a gente quer aumentar o número de emprego. Consequentemente, nós estamos falando em crescimento e em arrecadação futura.